Irmãos, existem problemas que são, na verdade, bênçãos na nossa vida. Existem problemas, dificuldades que Deus transforma em bênção na nossa vida. Agora a gente tem que crer e não se desesperar. Uma das coisas mais importantes que nós aprendemos aqui é que por mais que a gente não entenda o agir de Deus, nós temos que confiar, nós temos que confiar.